Danilo, muito feliz de finalmente te conhecer pessoalmente. Estamos aqui. Vejo que veio uma disputada aqui. Pessoal, vamos ficar acessível. Vamos ficar acessível. Mas assim, tem muita gente hoje que chamam de terceira via ou alternativa, daqueles extremos. Para evitar a concorrência, eu queria desde logo te convidar para ser meu vice. Um belo convite, eu vou pensar a respeito, mas eu tenho uma condição. Se você anular todos os processos que eu tenho, aí eu penso a respeito. Ah, peraí, deixa eu ver como é que eu faço isso. Dá uma pensada e me faz. Dá uma pensada e me faz.